Olá, muito boa tarde, eu sou Ana Gabriela Salles e sigo com você a partir de agora no repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, o Ministério da Justiça e a FUNAI promovem uma série de atividades para mostrar a realidade desses povos da floresta. A ideia é acabar com preconceitos. Colares, pulseiras, brincos. Além das cores fortes, o artesanato indígena traz a essência de um povo, cultura e costumes. A Iri conta que aprendeu a transformar a natureza em arte ainda pequena. É um dom, assim, de pai para filha, né? Então, o meu sustento, da minha família, é todo de artesanato que vem da mãe natureza, né? Então, são sementes, palhas, coco, enfim, tudo que a natureza nos dá, né? Ela é da etnia Gavião, comunidade indígena do sudeste do Pará e viaja o Brasil divulgando o trabalho que faz. Entre uma exposição e outra, como esta no Ministério da Justiça, em Brasília, ela conta que aproveita também para chamar a atenção para as dificuldades que seu povo enfrenta ainda hoje, como a disputa pela posse de terra. Segundo a Iri, a demarcação da terra indígena foi fundamental para diminuir os conflitos no território onde vive. Até então, a gente achava que os conflitos nunca iam acabar, né? Eu perdi minha mãe no conflito. Não só a minha mãe, como eu já te falei, 70% do meu povo, praticamente foi quase todo extinto. Então, ir tendo um pedaço de chão, vamos dizer assim, de terra, de reserva para nós, isso foi tudo na nossa reconstrução de nós, povos nordestinados. A promoção e a proteção dos direitos dos povos indígenas é responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Segundo o presidente da instituição, existem hoje 435 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 13% do território nacional. As demarcações, segundo ele, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Observa-se em todas as populações indígenas brasileiras a importância de terem suas terras demarcadas, para que os programas sociais do governo brasileiro possam ser implementados com a segurança que a administração pública requer. No Brasil, há quase um milhão de índios que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. Os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões do país. A maior parte da população, mais de 37%, vive na região norte. O nordeste abriga pouco mais de 25%, o centro-oeste, 16%, o sudeste, 12% e a região sul, 9,2%. Para o ministro da Justiça, o desafio é aliar o avanço tecnológico ao respeito às tradições. Há uma preocupação central com o respeito à ancestralidade, com a história, e a partir daí construir o futuro. Então, o desafio é, juntos, os grupos indígenas e o governo, saberem o que aproveitar da modernidade. O tratamento da saúde, certamente. Isso não significa afastar as suas crenças históricas, na pagelança, em outras perspectivas de tratamento da saúde, porque elas têm um papel importante na coesão social dos grupos indígenas. Tradição também importante para o jovem Cauairã da etnia Cariri-Chocó de Alagoas. Ele conta que deixou a aldeia para cursar enfermagem na Universidade de Brasília, mas pretende voltar e ajudar a comunidade. Eu vim em busca de um sonho que eu tive desde pequeno e, graças a Deus, hoje estou fazendo uma faculdade e pretendo contribuir na minha aldeia com isso. Minha cultura é o primeiro lugar de todos. Eu tenho que buscar mais e cada vez mais. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou hoje a morte da cantora e sambista Ivone Lara. Ela faleceu na noite de ontem. Para o presidente, o samba perde sua maior expressão. Ele lembrou que Dona Ivone Lara rompeu barreiras fortes até hoje, tanto na sua Império Serrano, quanto na humanização do tratamento psiquiátrico com a doutora Nise da Silveira. Temer escreveu que lhe conforta tê-la homenageado ainda em vida. O presidente Temer fez uma homenagem à cantora em novembro de 2016, quando o governo celebrou o centenário do samba. Dona Ivone Lara tinha 96 anos e estava internada desde sexta-feira passada por conta de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Não entendi o enredo deste samba, amor Já desfilhei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei para o segundo grupo e com razão Dados divulgados pelo governo mostram que a boa gestão das informações tem sido importante para otimizar recursos e melhorar a execução das políticas públicas. E uma nova plataforma de informações pretende aumentar ainda mais a eficiência da administração. O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5,2 milhões de famílias desde maio de 2016 Por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa Gerou uma economia de 2 bilhões de reais O que permitiu a entrada de outras 4,8 milhões de famílias Zerando a fila de espera do programa Já no BPC, o benefício de prestação continuada que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda Foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo benefício A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais Até o final de 2019 Dentro das políticas sociais envolvidas pelo poder executivo ou pelo governo de uma forma geral Saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental Para identificar o pagamento indevido de benefícios Agora o lançamento de uma nova plataforma que reúne diversos bancos de dados em um só lugar Vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de Govidata Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar Facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas A partir do momento que isso for interoperável e que já tudo concentrado em um único lugar Esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais rápida O governo federal também anunciou a economia de R$ 7,6 bilhões de reais De agosto de 2016 até março deste ano, com a revisão de benefícios de auxílio doença De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados Por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário A estimativa é que a economia chegue a mais de R$ 15 bilhões até o final do ano Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca De 5 bilhões de reais em 2019 Nós estamos aumentando bárbaramente a velocidade quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no Youtube Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal Tchau 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 Tchau